Como hoje é a nossa última aula, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas é pra estudar, hein? Não dá pra entrar virgem na faculdade, brother. Isso é vergonha, cara. Virar um churro já, já. Churros? Guarda leite dentro. Fim de ano. É hora de correr atrás do prejuízo. Sabia que você é um aluno muito especial? Eu? E eu gosto muito desse seu jeito. E nesta prova final, não dá pra perder ponto. É te dar aula, né? Te dar outra coisa. Você acha que eu dou conta? Nem pra ser reprovado. E aí, como é que eu faço? Você faz o quê? Daqui uma horinha, você não será mais o que você é. Bota a camisinha. Ela falou que a camisinha é a responsabilidade do cliente. Alguém tem? Não. Tu corre, né? A oportunidade perfeita pra melhorar o rendimento. Tu vai perder tua virgindade numa trans histórica, brother. Tem que estar com o saco depilado, hein? Preciso depilar o meu saco. Ô, rovão, tá te... E dar uma reforçada no conteúdo. Educação física. Virgem. Delícia. Química. Qualquer mulher queira ficar com você, ó, é uma mulher de sorte, tá? Fecha a porta. Tira essa roupa e vem pra essa cama agora. E você fica tranquilo, porque eu vou te ensinar tudinho. Pra essa galera, ser aprovado é questão de honra. Guilherme Pratis. Biarantes. Fiorella Matheis. Olha o que eu mostro, hein? Vai, Dudu! Vai, Dudu! Ai, gente, tá calor, né? Vai! Vai, vai, vai! Tá? Eu vou comer a mulher mais gostosa daquele colégio, tá? Eu! Eu! O Último Virgem. E vocês, hein? Tem de conto pra virgem? Não tem de conto. Breve nos cinemas. Did you know that The Hateful Eight with Three Words is the longest title for a film directed by Quentin Tarantino? All the titles of his previous films only consisted of two words. For example, Pulp Fiction, Jackie Brown, Inglorious Bastards, Django Unchained, or Kill Bill. What's your favorite movie directed by Tarantino? Let me know in the comments below and click here for more cool videos. Thanks for watching. See ya!